Fala galera, bem-vindos ao Instituto Gamers. Hoje estamos aqui com o Minecraft, porque alguém pediu. Me mandaram um e-mail falando, ah, você não faz mais gameplay de Minecraft, não sei o que lá. Eu não faço mais gameplay de Minecraft porque eu gosto de fazer Minecraft Multiplayer. Porém, tem um modpack aí que tá bastante famoso entre youtubers, pessoal do Yogg's Cash, CaptainSpark, etc. Basicamente são os que eu assisto, Yogg's Cash e CaptainSpark. E eles estão jogando um modpack chamado Hexit, que tem naquele Technic Launcher, né? E eu achei isso aqui, a primeira construção que eu achei. Eu tô no level 77 porque eu ia começar a segunda temporada e o Treadingham, a gente acabou mexendo com alguns modpacks, testando os modpacks, etc. Acho que 63 dos 77 levels foi a da gente ter derrotado o dragão, o dragão do Ender, no final da primeira temporada. Talvez surja uma segunda temporada, talvez não. Mas aí a gente ficou testando vários modpacks e ficou salvando, né? Como a gente tem o... Como é que é o nome daquele bagulho ativo agora? Já que a gente já terminou, já que a gente já zerou o Minecraft Vanilla, né? Que é o Minecraft normal, sem nada. A gente decidiu habilitar aquele modo... Quando você morre, você não perde nada, até porque é um saco ficar indo buscar. Mas é porque ficar indo buscar as bagulhas mesmo. Então a gente ativou isso aí, aí ele salva, ele acaba que salva os levels também. Então, meio complicado. Esse mod é muito foda, esse Hexit. Olha só, ele cortou uma casa ali. Aí eu achei essa vila aqui um pouco perto. Mais ou menos uns 500 metros no mapa, alguma coisa assim. Aqui, ó. Aqui que tá a vila. Outras coisas. Vocês não precisam se preocupar com isso aqui não, que depois é... Isso aqui era um script que a gente tava fazendo pra cima na temporada, mas acabou que não tá dando não pra jogar, porque ele tá sem internet, assim. Ele tá com internet, mas a internet dele piorou. Então, eu vou pegar isso aqui. Vou pegar esses bagulho aqui. Depois eu vou dar um loot aqui. Porra, que tem um Enderman ali. Puta de mochila. Aí eu fiz uma mochila também, uma mochila grande e tal. Achei uma Hexical Essence, mas... Essence foi só o que eu achei aqui indo pra cá. A gente... Já que a gente vai... Já que eu tô aqui, a gente vai descer aqui e tentar... Vim nesse lugar aqui e ver que porra é essa, né? Até porque eu só vi o pessoal jogando do Yawkscash, né? Eu vi o Duncan e o Captain Sparkles, mas assim, eu não sei muita coisa sobre esse modpack, não. Outra coisa é Protection 4, Unbreaking 3, blá 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 blá. Eu tô todo tunado aqui com esses negócios tudo aqui por dois motivos. Um que eu tava testando esse modpack aqui. Tava testando, lógico, que eu tava testando no Survival, né? Antes é perto de casa. E como vocês sabem, tem um spawner lá, né? Farmar é fácil. E eu acabei é... Porque quem não sabe a Enchantment Table, né? Que é o que você coloca Enchantment. Nesse Hexit aqui, você pode escolher os encantamentos que você coloca nas armaduras ou armas. Essa daqui é Diamond Pickaxe, eu já tinha. Eu só... Eu só recuperei o negócio dela. A mesma coisa aqui com o resto das armas. Foi depois que eu zerei que eu fiz essa Diamond Armas. Na verdade, eu já tinha. Antes de eu zerar, eu já tinha ela. Eu só não fiz no... Eu tinha perdido, né? No Dragão. Na hora que eu entrei lá, eu perdi. Foi até época essa parada. Já cheguei já caindo no End e morrendo. E é isso aí. Porra, já tem 4 minutos só de eu falar. Vamos descer aqui. Ele tá meio legado assim, porque esse Mod Pack é legado mesmo. Opa. Diamond. Efficiency. Ah, e tem Fortune também nessa parada. Vamos descer aqui. E carai. Eu acabei esquecendo de uma coisa, rapaz. Acabei esquecendo de fazer o... Caramba, tá travando também sinistramente, hein? Acabei... Ah, ainda bem que esse Mod Pack, ele é rico em minerais. Essas coisas assim. Então, vamos pegar esse bagulho aqui. Eu vou cortar o gameplay pra quando eu tiver... Uns palitos aí, pra gente poder... Pra quando a gente tiver uns palitos aqui, pra poder... Fazer umas tochas. Porque eu vou precisar de tochas ali dentro, né? Lógico. Então, eu vou cortar o gameplay até lá. Ok, galera. Eu acabei pegando madeira desse lugar aqui mesmo. Que tinha cortado a casa ali. E... Já que eu não achei nenhuma árvore aqui perto. A árvore mais próxima que tem é lá, ó. Pra lá. Então, eu vou fazer isso aqui, aqui mesmo. 32... 37... 64... Water essence. Eu nem sei pra que que é isso aqui, mas vamos... Ih, caraca, é lá embaixo. Ainda bem que eu tô com... Com bagulho aqui de... Feather Falling na minha... Ih, caraca... Tem um outro... Um outro modpack também que tem nesse... 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 Nesse Hexit. Que, se eu não me engano, se chama... Tinker's Construct. Que é um modpack muito irado. Porque ele deixa você... Construir armas... Armas é... Com várias peças e outras coisas, né. Por exemplo, aquele... Aquele bicho ali que tá usando o escudo. Eu só consigo matar ele... Se eu é... Eu só consigo matar ele eficientemente... Se eu usar uma arma que tem Armor Piercing. Que é uma arma que... Uma arma que... Atravessa, né. Escudo e armadura. Tá vendo, ó. Tô tirando um pouco do sangue dele aqui. Se eu tivesse igual uma Rapier, né. Que é uma arma... No Dark Souls, vocês conhecem qual é o Rapier. Que os Baldur Knights usam. Se eu tiver uma Rapier, por exemplo. Eu consigo... Atacar esse bicho. Caraca. Com mais é... Voracidade. E mais eficientemente. Então o Tinker Construct... Ele... O Tinker Construct tem uma... Uma parada de fazer arma... Customizada. E as suas armas até que ficam melhores do que... Do que a do Vanilla Minecraft... Ou coisas encantadas. Que tem tipo... Moz Stone que você pode adicionar. Que você não vai precisar de reparar a sua arma. Que ela repara automaticamente. Que esse cara que tá sentado não sei porquê. Vem, 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 vem. Opa! Opa! Como esse gameplay eu vou tentar... Pegar e chegar até o final dessa torre aqui... Eu vou ter que cortar em alguns lugares. Olha, tem... Tem Coal aqui. Se bem que eu nem preciso muito, né. Esse Mod Pack aqui. Esse Rexit é cheio de comida também. É muito bom. Muito massa. Bom que... Às vezes nem precisa de muita coisa. Caraca, essa torre aqui... É muito sinistra. É muito escura. Caraca, esse cara nem parece me notar. Será que eu tenho alguma... Protection, Unbreaking, Feather Falling. Não é nem tão boa a armadura assim, não. Se bem que eu jogo Minecraft direto. Só que eu jogo single player, né. E eu sempre uso esse mapa aqui. Que é um mapa que eu zerei. E por que... Pra que que eu vou começar um novo jogo? Sendo que eu já tenho um save que eu já zerei. Que eu fiz backup. Então... Caraca. Eu tô tomando uma surra aqui. Eu ouvi dizer também que tem uma... Ouvi dizer não, né. O Captain Sparkles que me mostrou. Foi ele que falou. E algum inscrito falou pra ele. Que o Legable é um... É um... Um arco que ele... Solta duas flechas, eu acho. Eu acho que é o Legable. Que é um arco que solta duas flechas ao mesmo tempo. É um arco bastante interessante. Se bem que a maioria das flechas que ele solta... Volta... Uma volta pra ele, então... Esse aqui tem Damage Armor. Vai ser um Kuku matar ele, ó. Eu acho que esse daqui é a sala do Tron, né. Vamos pular, vamos pular aqui pra... Isso, garota. Aí vai, hein. Aí vai, hein. Só os spawns ali dentro, ó. Vamos entrar aqui e vamos matar todo mundo. E aí você... E o Dead... Opa. Não, 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 não. Caramba. Vem, vem, vem. Tem que ficar pulando. Caraca, o que que esse povo tem com... Olha só o tanto de... De fogão. Olha só. Ah, o armor do cara não desce, não. Por isso que seria bom investir em Tinker Construct. Mas assim, eu tô fazendo esse gameplay mesmo aqui só por causa do... Olha, Diamond... Blá, blá, blá... Caraca... Caraca... 75 já. Rapaz, esses caras são... São sinistros. Tô fazendo esse gameplay aqui só porque... Ah... Alguém me mandou e-mail. Nem sei quem... Quem foi que mandou o e-mail pra falar a verdade? Falando que... Tem tempo que eu não posto o gameplay de Minecraft, né? O último que eu postei foi aquele... O episódio 10, né? Do Skyblocks. Que a gente meio que não terminou o Skyblocks. Talvez ainda volte quando o Treadhunt tiver a internet dele boa. O problema é que ele tá com a internet ruim pra caramba. E com essas recentes chuvas e o caramba 4 aí, ó. Aí ferrou tudo pro nosso lado. A internet dele ficou ruim. A minha tá... A minha piorou. Se bem que a minha não é tão ruim, não. Caraca, olha o tanto de gente, meu irmão. Tem uma vantagem aqui que os caras ainda... Que alguns deles ainda não... Não se deram conta que eu... Caraca, olha o tanto. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Morre. O tanto, bicho. Esse modpack é foda. Morre. Ei, caramba. Olha. É pior do que esqueleto esses... Walker. Tem alguma coisa a ver com The Walking Dead, será? Eu acho que eu não desativei o mod Griffin, que é outra parada que eu odeio. É eu desativei o mod Griffin. Outra parada aqui que... Depois que a gente zerou, a gente desativou, porque é um negócio que... Quando a gente precisa fazer alguma coisa, quando a gente tá focado em fazer alguma coisa, ele mais atrapalha do que ajuda. Então... Caraca, o esqueleto já tá quase um... Um... Quase cheio de árvore, né? Armadura. Será que tem alguma coisa no topo disso aqui? Aí, o Creeper tá ali, ó. Caraca, essas flechas são muito... Isso, mata eles mesmo, porque... Olha. Que isso, meteoro, estrela cadente? Que porra é essa que caiu? Morra, coisa aí. Esse aqui, eu acho que cura os outros. Não cura mais. Caraca, meu irmão, vai. Caraca, foi uma só no esqueleto, bicho. Olha, um spawner de alguma coisa. Aranha. Caramba. Vou deixar esses lugarzinhos aqui, sem ninguém não. Aqui tem escudo? Maravilha. Caraca, o lugar não acaba não, ó. Acho que o dali é Redstone Lamp, né? Redstone, Glowstone, sei lá. Glowstone Lamp, é Redstone Lamp, alguma coisa assim. Esses bichos dropam muita coisa, cara. Olha só. Vou deixar algumas coisas aqui. Ah, esse Essence, eu não sei pra que serve, mas deve ser bom. Então, isso aqui, eu vou deixar ali, isso aqui. Bone, eu preciso, isso aqui eu também preciso. Eu vou deixar essas Essence, eu vou deixar essas Essence tudo aqui dentro, porque eu não sei pra que serve. Então, o resto eu vou deixar essa Essence, eu não sei pra que serve isso aqui, mas eu vou deixar esse aqui, porque depois eu pesquiso. Como é que eu subo ali em cima? Como é que eu subo ali em cima? Como é que eu subo lá pra cima? Isso aqui parece uma prisão. Vou correr pra cá. Cara, eu não vi como é que sobe ali em cima. Se bem que a única subida que eu achei foi aquela dali, então ela deve ter alguma coisa a ver. Eu não devo ter prestado atenção, mas deve ser por aqui mesmo. É, lá embaixo tem uma passagem aqui embaixo, é porque eu não presto atenção. Tem uma ponte ali que eu já vi no outro lado. Então, é... Olha o soltão de cama que tem aqui. Witch, cookie, leather, leather é bom também, tocha, não tem nada aqui, e caralho, tocha, tocha, opa, printing press, nem sei pra que que é isso aqui, mas vamos, vamos pegar. Depois eu vou ali dentro. É tão, é tão foda como esses bichos morrem, é fácil pra... Olha só, espada de diamante encantado, esses modpacks são muito foda, cara, muito foda, muito foda. O que aquilo tem? Bane of Arthropods, acho que é isso, né? Sharpness Smite, não, não, muito obrigado. Ah, esse aqui vai subir pra lá, pra cima, hein? Não, vai subir pra baixo, é lógico que vai subir pra cima, né? Caramba, olha o tanto de ferro que tem aqui. Caraca, que castelo maneiro, bicho. Olha, tem até os lugares pra vender os bagulho. Ei, fi, morreu. Tinha que ter arqueiro, né, velho? É foda, olha. Você quase me derrubou lá embaixo, cara. Caramba. Só tem coisa pra comer aqui. Opa, esse aqui que eu falei que é foda, olha. Eu chego aqui, repair cost 6. Repair, pronto. Pronto. Deixa eu ver a minha armadura aqui. Se dá pra... Se dá pra... Oito... Seis... Cinco. Pronto. É muito foda esse modpack, cara. Mentirado. Beleza, vamos... Opa, tem uma jukebox aqui, ó. Carai, tá travando. Tá travando sinistramente. Eu tenho alguns discos de música pra reproduzir. Uma coisa que é complicada aqui é porque pela velocidade... Pelo quão frenético é, né, o tanto de inimigo que você mata e etc... Ele... Ele... Peraí. Pela quantidade de inimigo que você mata, ele dropa... Dropa sua... O seu nível de comida, né. Nível de... Fome. Muito mais rápido. Então você tem... Esse modpack que te dá uma... Uma quantidade absurda de comida por causa disso. Caraca, eu tô... Tô ruim pra espirrar hoje. Ia, ia, ia. Aquele bicho ali tem um... Tava com um balão em cima do... E carai, travou ali do nada. Ah, uma outra coisa também, a... O gráfico do... Do Minecraft deve ficar muito melhor porque eu tô com aquela placa nova, né. Esse é o primeiro gameplay de Minecraft que eu gravo com a placa nova, sem dizer, ou com o Fraps. Com o Fraps ele grava bem pra caramba. A qualidade é boa do Fraps. O porém é... É que o... Usa muito o processador, então... Isso aqui, por exemplo, esse modpack aqui, ele não ia aguentar gravar. Igual tá dropando pra vinte e quatro, vinte e três frames por segundo. Sem o Fraps, hein. Com essa... Carai, que massa. Iron Glaive. Eu vou vim pra cá pro cara não... Caraca, olha o bicho com a flecha aqui, ó. Matar você primeiro porque... Você... Você é babaca, cara. Você é babaca. Referências aí. Pra quem ainda não ouviu... É spoiler, então não vou falar sobre o que que é. Minhas referências... Essas estruturas aqui são muito leg... São muito legais essas estruturas. São muito massa. Uma coisa interessante também é que no lugar... Olha, ele tem um Spider Hook. Uma coisa interessante é que no lugar desses bichos aqui... Eles só spawnam depois que você tiver... Bem aproximado do lugar. Bem perto do lugar. Eles têm... É um spawner mesmo no lugar do bicho. Então é pré-determinado o tanto de inimigos que vai ter no lugar. Eles é... Eles vêm de um spawner. Só que o spawner deles é one time only. Quer dizer, é uma vez só. Eles só spawnam um inimigo. O spawner desses walkers aqui. Só spawnam um inimigo e o spawner desaparece. E aparece o inimigo no lugar do spawner. Caraca, olha o canto do... Olha, o cara... O cara usou... Que negócio é esse, slowness? Que filho da puta, olha. Para de jogar poção em mim, porra. Calma em baixo, calma em baixo. Ia, se fudeu... O cara ali atrás tá te atacando, olha. Olha, olha. O cara tá me ajudando a te matar. O outro ali tá olhando e... Ei, cacete, olha. O interessante desses inimigos aqui é que eles dropam diamante. Eu não sei porque, mas eles dropam. Vai entender, né? Cara, eu odeio... O pior inimigo... Um dos piores inimigos que tem no Minecraft é o... É o esqueleto por causa disso mesmo. Por causa dessas flechas malditas que eles... Que eles soltam e tem uma... Essas flechas tem um knockback sinistro. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Opa! Aí é bom, hein? Aí é bom, hein? Opa! Olha só o tanto de baú aqui, olha. Hookshot. Oh! Três Hexical Essence. Water Staff. Eu não sei pra que que é isso. Iron Big Sword. Eu também vou testar depois. Staff. Vamos abrir isso aqui, porque já tá ficando meio... Agora... Caraca! Olha! Strad. Disc Disc. Blá, 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 blá. Vamos pegar um pouco de Coal também, que eu não... Carai, é um tanto de diamante. Fire Staff. Fire Staff é maneiro também. Thorns 3. Kill the Gyron Shield. Vamos pegar esse aqui. Golden Bow? Será que ele tem a mesma resistência de... Das armaduras de ouro? Se tiver, vai ser meio complicado. Coin of Fortune. Block of Gold. Stahl. Não é... Não é o mesmo. Mas é isso aí. Eu acho que... Acho que é só isso, né? Pra esse mapa aqui. Vamos ver se... Vamos fazer um teste. Esse daqui eu morro. Se eu morrer... Bem... Tá como é que é, né? Vamos cair aqui embaixo, em cima. Vamos tentar cair em cima desse bagulho aqui. Olha! Não morri. Uh! Não morri. Sou foda! Tá... Mas é isso aí, galera. Agradeço vocês por assistirem essa volta de Minecraft. É... Não é garantido que eu vá fazer um gameplay de Minecraft do Hexit. Eu já tenho a Chocopedia. Não preciso de mais Chocopedia. Chocopedia. Mas é isso aí. É... Valeu por assistir. Mais uma vez, eu sou o Auron. E... Até a próxima, galera. Falou! Tchau! 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 Tchau!